Com a gasolina custando quase 5 reais o litro, Felipe viu os gastos com o combustível aumentar bastante. Antes eu colocava e enchia o tanque com 110, hoje é 150 mais ou menos, para não poder encher o tanque desse carro. É muito dinheiro? Bastante. No final do mês dá uma diferença monstruosa. Por isso, muitas pessoas estão preferindo abastecer com etanol para fugir da gasolina cara. Este economista lembra que para saber se vale a pena fazer a troca, é só dividir o preço do litro do etanol pelo preço da gasolina. Este valor tem que ser menor do que 0,7, que é o parâmetro para abastecimento com ou, no caso, abaixo disso, o etanol é mais interessante. Neste posto, o litro da gasolina custa 4 reais e 87 centavos e o etanol 3 reais e 17 centavos. O resultado da conta é 0,65. Já neste outro, o resultado da conta é 0,67. Ou seja, nos dois postos, ainda compensa abastecer no etanol, mesmo que por uma diferença muito pequena. O ideal é que ele mantenha o seu veículo em dia, com as revisões em dia, acompanhando até o gasto de combustível do seu veículo, de modo que ele não venha a estar aí gastando de uma forma excessiva e desnecessária. Dona Maria de Jesus sempre prefere abastecer com combustível mais caro. E ela tem seus motivos. Rende mais e fica mais lubrificada e fica mais... dura mais, entendeu? Tem menos problema. Eu sempre abasteço. Eu tiro o carro zero da concessionária e só põe a gasolina destivada. Por conta do período chuvoso que estendeu até o mês de maio, a safra da cana-de-açúcar, que deveria começar em abril, está atrasada. Mas mesmo com o início da produção do etanol, não é possível garantir que o preço do produto vai cair para o consumidor. O presidente do sindicato da indústria de fabricação de etanol explica que o motivo é a lei da oferta e da procura. Com o preço da gasolina nas alturas, nunca se consumiu tanto etanol. Apesar de termos aumentado a oferta com o início da safra, estamos tendo uma demanda muito forte, sobretudo em função do alto preço da gasolina. Então, além das qualidades do etanol no que diz respeito à saúde pública, ao meio ambiente, ao ganho de eficiência do motor, porque é um produto mais carburante, nós temos aí um preço competitivo. Obrigado, né?